Vencer é sempre bom, não tenha dúvida disso, mas como foi ainda nos deixou um pouquinho a desejar e nós estamos ainda meio chateado e meio bravo querendo melhorar a situação, sabe, porque nós tivemos aí uma dificuldade de fazer os gols e as chances apareceram e nós tivemos um pouco de dificuldade, então nós queremos melhorar, os meninos treinaram demasiadamente, insistentemente para melhorar, então foi uma semana que eu espero que no jogo possa dar reflexo de fazer um bom jogo, apesar de saber que o Botafogo é um bom time, vem de uma vitória brilhante dentro de casa, é bem treinado, não só de um grande treinador, mas de um grande amigo que é o Argel, é um cara que exige que o time dele seja muito aguerrido, então pode contar que vai ser um jogo muito difícil. E aí E aí